Aprenda nesse vídeo como escolher as melhores plataformas para divulgar a sua empresa, seja no âmbito digital ou offline. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu dizer que na descrição desse vídeo tem vários materiais gratuitos que você pode usar para otimizar o marketing do seu negócio e gerar mais clientes. E fica comigo até o final desse vídeo, pois no final eu vou te dizer qual seria a melhor estrutura, quais as melhores plataformas e lugares para você divulgar a sua empresa e conseguir novos clientes. Primeiramente, você tem que entender que quando a gente fala de escolha de plataforma, vai depender do investimento que você tem, vai depender do público-alvo que você quer atingir e da urgência que você tem. Como assim? Primeiro, se você tem R$1.000, se você tem R$5.000, se você tem R$10.000, o cenário é muito diferente, então você pode, com R$10.000, investir em muitos lugares diferentes e ter um grande resultado. Agora, se você tem apenas R$1.000, você vai ter que focar em uma única estratégia para conseguir ter resultado. Se você tem, por exemplo, uma escola de idiomas, onde você precisa fechar uma turma até o próximo mês, então a sua urgência é muito grande, portanto o teu aporte tem que ser maior e você tem que usar canais extremamente assertivos para conseguir fechar aquele número de alunos que você precisa. Já se você tem uma solução que você oferece durante todo o ano, você pode pensar em estratégias também de longo prazo. Quando você atende idosos, você pode fazer um tipo de divulgação. Quando você atende jovens, já é outro tipo de divulgação em outros lugares diferentes. Portanto, esses três pilares têm que ser sempre imaginados e simulados porque são fundamentais de serem considerados. Agora, o que eu sempre recomendo, independente da empresa, do segmento, é investir em vários canais de divulgação, em vários pilares para o teu marketing ficar fundamentado. É igual uma casa. Quando você faz uma casa e ela tem um único pilar, ela vai ficar extremamente frágil e talvez ela nem fique de pé. Agora, quando você tem vários pilares fundamentando aquela casa, pode dar vento, pode dar chuva, ela vai continuar firme e sólida. A mesma coisa é a tua empresa. Quando você tem vários canais de entrada de clientes, por mais que uma dessas torneiras feche, por mais que uma dessas formas de divulgação não funcione mais, as outras continuam levando clientes até você. É assim que você constrói um negócio sólido. Portanto, muita gente vai falar para você, invista no Instagram, você precisa estar nas redes sociais, invista no TikTok, faça tráfego pago. Sim, são ótimas estratégias para você iniciar. No entanto, entenda que talvez para o teu negócio, tenham outros canais que funcionem ainda melhor. É necessário avaliar o cenário para daí tomar uma decisão a partir disso. Bom, antes de a gente prosseguir, se você está gostando desse conteúdo, vou te pedir um favor muito simples. e você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Quando nós batermos a marca de 10 mil inscritos, eu vou liberar para você gratuitamente um curso com 20 estratégias gratuitas para divulgar a sua empresa. Muitas formas que as pessoas nem imaginam que podem ser usadas para estruturar um negócio e principalmente te ajudar nesse momento que você está com um baixo orçamento. Então, se você quer fazer, quer ter acesso a esse curso, é muito simples. Basta se inscrever e me ajudar compartilhando com outros empreendedores. E detalhe, na descrição desse vídeo tem as nossas outras redes sociais, onde a gente coloca conteúdos diferentes que também vão ajudar você a ter mais insights, dicas, enfim, estratégias para que você alcance mais pessoas e tenha mais resultado. Eu vou te dar algumas recomendações do que você poderia escolher de canal para divulgação, tanto no âmbito digital como também no âmbito offline, no mercado tradicional. Eu não descarto o mercado tradicional, acho que ele funciona muito bem dependendo do segmento que você atua. E muitas vezes, dependendo do segmento, você precisa fortalecer marca. E nada vai ser melhor daí, no caso, do que as mídias tradicionais. Quando a gente fala do âmbito digital, o que eu recomendo? Dois grandes pilares para o teu negócio. Primeiro, redes sociais. Hoje ainda é muito forte o Instagram, mas recomendo você dar uma pincelada também lá no TikTok. Se você tem um público jovem, é fundamental que você esteja lá. Se você tem um público mais velho, é fundamental que você esteja no Facebook também. Agora, pelo fato do Instagram e o Facebook serem na mesma empresa, não custa nada você publicar conteúdo nessas duas plataformas. Se você coloca em uma, coloca na outra também. Então, isso é muito simples. Mas não basta apenas fazer conteúdo nessas redes. Não basta apenas colocar conteúdo lá dentro. Você precisa fazer tráfego também. Tráfego pago, meta-ads, impulsionar para alcançar mais pessoas. Isso vai ser um fator decisivo para tirar mais clientes. Bom, além das redes sociais, o que você tem que pensar? Google. Rede social seria um ponto onde você tem que criar um relacionamento com o cliente. Gera clientes? Com certeza. Gera contatos? Com certeza. Mas você precisa criar uma relação. É diferente. Talvez o cliente vá ver a sua propaganda, vá ver o seu material, mas não vá comprar de você já no primeiro momento. Não vá solicitar um orçamento já no primeiro momento. O Google é diferente. É uma rede intencional, onde você, aparecendo lá, você vai aparecer para pessoas que, de fato, estão buscando aquele serviço naquele momento. Então, é super importante que você apareça lá. E tem três maneiras, basicamente, de você aparecer. Primeiro, pagando. Através do tráfego pago, Google Ads. Então, coloca o dinheiro lá frequentemente. Segundo, Google Meu Negócio. Então, você coloca um cadastro da sua empresa lá gratuitamente, você vai aparecer. E terceiro, fazer o posicionamento orgânico através de técnicas de SEO. Eu já falei sobre várias dessas estratégias aqui no canal. Dá uma olhadinha. Tem várias playlists aqui falando, inclusive, sobre o Google. Você vai conseguir entender do que eu estou falando. Mas quando eu falo SEO, basicamente, você precisa ter um site. E esse teu site precisa ser otimizado para os mecanismos de busca. Como é que eu faço isso? Produzindo conteúdo frequente, matérias, artigos. E esses artigos têm que seguir várias estratégias. E otimizando. Só mais de 200 critérios. Não é uma coisa simples que você vai conseguir fazer por conta. Você tem que contratar uma empresa. Nós fazemos isso e podemos te ajudar nesse caso. Então, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Bom, então você tem redes sociais e tem Google. Para aparecer no Google, precisa ter um site. Organicamente, você consegue. E também, quando você faz o tráfego pago dentro do Google, você precisa levar as pessoas para algum lugar. Precisa ter um site ou uma landing page. Já no Meta, Instagram ou Facebook. E também é importante você considerar o TikTok, principalmente se você trabalha ainda com o público jovem. Tem outras formas de divulgação no digital? Muitas outras. Tem Tabula. Tem o YouTube. Tem a questão do e-mail marketing. WhatsApp marketing. Tem automações que você pode usar. Tem muitas coisas diferentes. Mas a gente está falando aqui quais plataformas você poderia utilizar. num primeiro momento. E também, depois que você já tem um tempo de mercado, assim, tendo essa estrutura bem feita, ou seja, um bom trabalho nas redes sociais, um bom trabalho no Google, você com certeza já vai estar bem amparado. Porque em cada um desses locais, você vai ter mais de um pilar divulgando a sua empresa. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma dica super legal. Na última semana, a gente postou um vídeo aqui falando sobre métricas, que são importantes de você analisar. Até para que você não fique perdido também quando for conversar com a tua agência, quando for conversar com o teu gestor de tráfego pago, enfim, para o profissional que te atende, ou até mesmo uma pessoa interna na tua equipe. Então, assista esse vídeo para que você tenha mais bagagem, repertório. Porque empreendedor, você precisa também estar dentro do marketing. É importante que você saiba disso. Então, acabando esse vídeo, já clica nesse outro que eu vou deixar aqui no card para você. Mídia tradicional. Vamos supor que você trabalhe com o consumidor final. Você tem uma marca de produtos de limpeza, que vai para todas as redes de supermercado aí da tua região. Maravilha. Como é que você alcança esse público? TV e rádio são excelentes. Porque você começa a fortalecer a tua marca. Entenda que quando você faz a divulgação do teu produto, a pessoa não vai sair correndo para comprar. Mas quando ela está no mercado, ela precisa se lembrar da tua marca para poder considerar na hora da escolha. Então, TV dá muita autoridade. É um público bem diferente, inclusive, da internet. Significa que você tem que abandonar a internet? Não, pelo contrário. Eu sempre recomendo os clientes começarem pela internet. Mas se você tem já um orçamento maior, vale a pena considerar esse tipo de mídia também. TV, rádio, jornal, revistas, feiras, dependendo do público que você atinja. Então, é bem interessante. E hoje, essas mídias estão com um valor bem diferenciado. Você consegue fazer um bom aporte e ter muito resultado. Vamos dizer que em alguns casos, você consegue pagar um valor cinco vezes menor em relação a alguns anos atrás. E não seria exatamente mídia tradicional, mas eu também recomendo para as empresas divulgarem, que não é bem um canal, mas uma forma, uma estratégia, que também seria no digital. Mas eu gostaria de dar uma pincelada aqui, porque eu vejo que muitas empresas, às vezes, começam por esse lugar, mas eu não recomendo num primeiro momento, que seriam os influenciadores. Influenciador, você deve investir? Com certeza. Se você trabalha com o consumidor final? Com certeza. Agora, entenda que primeiro você precisa ter uma marca forte. Senão, o influenciador pode ser incrível. Ele pode, enfim, falar com uma audiência gigante. Mas se você não tem uma marca forte, uma identidade bem resolvida, valores bem definidos, não adianta ele divulgar. Você vai conseguir fazer uma venda ou outra, mas não tem fidelidade, não tem carteira, não consegue ter consistência a longo prazo. Agora, comenta aqui embaixo para mim, qual dessas estratégias você já usa, qual desses canais você já divulga, para eu saber. E se você precisar de ajuda para estruturar o teu marketing, pode contar com a Suprema Propaganda. A gente já ajudou vários negócios em todo o Brasil a chegarem em resultados incríveis e você pode ser mais um caso de sucesso. Está certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o gostei. E também nos seguir nas outras redes sociais que estão todas na descrição do vídeo, Instagram, TikTok e outras. Está certo? Forte abraço, fique por aqui. Valeu! E aí